Um recado que eu dou para as mulheres, não desistem dos seus sonhos, sabe? Hoje em dia a gente pode sim chegar a ser uma diretora, um CEO de uma empresa, a gente consegue conciliar sim, trabalho, mãe, esposa, então tem empresas que estão esperando isso da gente. Manda currículo para a gente. Manda, manda. Hoje a gente começa um cego é sem fronteiras diferente e acho que especial. Convidamos uma pessoa que está conosco há mais de 15 anos, mulher, inteligente, presenciou as mudanças no mercado de segurança eletrônica e hoje é uma das nossas principais gestoras comerciais da Cegua. Bem-vindo, Mirela. Oi, Luciana. Tudo bem, querida? Tudo bem. Bom te ter aqui. Quando a gente começou Cegua Sem Fronteiras, a gente queria falar com clientes, com colaboradores, com pessoas que fazem a diferença e seria uma injustiça não convidar você por esses mais de 15 anos na empresa. Conta um pouquinho para os nossos clientes, como é que foi a sua entrada na Cegua? Conta um pouquinho desse início de tudo há 15 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que fornecia passagens aéreas, hospedagem, toda a parte de turismo para a Cegua. Então se o David Nilo quiser te convidar para trabalhar com viagem vai ser fácil. Tá, vai ser tranquilo. E aí o Luiz Henrique, que era um dos meus clientes na época, falou Ah, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. E eu falei, mas eu vou fazer o que na tua empresa? Aí ele disse, não, eu preciso desse teu relacionamento que tu tem, isso que tu criou aqui com a Cegua e tudo mais. Aí eu falei, bom, aceitei o desafio. Quando eu entrei na Cegua, eu comecei na parte administrativa da empresa, para quem não sabe. Mas o que eu queria mesmo era para a área comercial, porque eu já trabalhava nisso. E aí tinha só uma pessoa na época que trabalhava e não tinha oportunidade ainda. A empresa era pequena naquela época. E aí quando essa pessoa entrou de férias, o que eu fiz? Fiz o trabalho dela. Para, tipo, vou fazer, depois tu vai ver como é que eu sou e tu vai ver que dá para mim trabalhar nessa área. E foi assim que comecei com a Cegua. Ao longo de toda a carreira da Mirella, a equipe dela e ela sempre foi líder de venda, né? Sim. E nos últimos 18, 20 meses a coisa tomou uma proporção muito grande, né? Aliás, Mirella, uma curiosidade que a gente tem. A gente vive um momento agora, né, do empoderamento feminino, a sociedade pede mais a presença das mulheres nos quadros administrativos da empresa e tal. Você acha atualmente que isso está crescendo no mercado? Você vê suas colegas mulheres ganhando mais espaço? A gente tem cliente, para quem não sabe, que todo o quadro administrativo é composto por mulheres. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, o segmento hoje é um segmento, a maior parte dos decisores são todos homens, né? Então, é muito difícil as mulheres estarem entrando nesse mercado. Mas o que eu vejo, assim, de um tempo para cá, e principalmente dentro da Cegua, é que está tendo muito espaço para a mulher, né? Hoje a equipe comercial, a metade é mulher. Eu acho que a tendência é a gente ser cada vez mais inclusivo, né? Como é que você vê se o mercado aceita? Como é que você vê a maternidade, ter filho? Você disse há um tempo atrás que as variáveis para uma mulher são maiores. É filha, marido, enfim. A gestão do lar em si. Como é que você vê isso? O mercado está preparado? Nós, qual é a política que você, inclusive, junto com o Vinícius, tem adotado para recrutar mais mulheres no mercado? Quando a gente faz, principalmente as entrevistas e tudo mais, que pega uma mulher, às vezes muitas solteiras, que tem um filho ou não tem um marido, enfim. Quando a gente pergunta até, mas a gente pergunta para saber, para conhecer um pouquinho mais dela, né? Se ela tem filho ou não. Ela fala, tenho, mas o medo dela é tão grande. Mas eu já tenho toda uma rede de apoio. Eu tenho a minha mãe que fica, eu tenho... Rede de apoio, é normal. Eu tenho isso, tenho aquilo e tal. E daí a gente sempre fala, não, isso não é um problema na Cegua você ter filho, entendeu? A gente quer saber para te conhecer um pouquinho mais, ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Não é um problema na Cegua, mas a gente vê que isso, infelizmente, ainda é um problema muito grande no mercado. E eu, principalmente, prezo muito isso porque eu acho que toda mulher tem o sonho de ser mãe um dia, né? Então, eu acho que quando tem uma empresa que te acolhe, que quer compartilhar desse sonho contigo, acho que isso é fundamental. E eu acho que as mulheres, pelo fato de elas serem mães, eu acho que elas se motivam muito mais. Elas têm, sabe, um propósito todo dia. Ah, eu vou trabalhar, vou me dar o meu melhor porque eu quero algo melhor para o meu filho, entendeu? Para a minha vida. Mas qual que é a dica que você dá agora para o empresário, seja pequeno, médio, que está começando, o que ele pode incorporar na empresa dele para continuar crescendo e estar melhor? Eu acredito que ele... Vem muita questão da inovação, né? Do que o mercado tem. Eu consegui acompanhar clientes no passado que eram empresas pequenas. 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 E hoje tem empresas grandes, até porque algumas aumentaram, compraram carteiras. Outros realmente foram a campo, começaram a trazer novos produtos. Mais grande escala, talvez. Sim. E até, realmente, eu acho que a questão de novas soluções. Que a Cegua está sempre buscando, inovando. Então, acho que eles seguiram esse caminho, entendeu? Então, eles conseguiram. Uma prova disso é o próprio controle de acesso, que era algo tão pequeno lá atrás, né? Sim. E hoje é algo muito grande. Então, eu acho que eles partiram para isso também. Eles estão inovando de acordo com a tendência que estava do mercado. Antigamente, da nossa época, quando a gente começou, é muita questão de alarme. Depois veio imagem. Então, a gente começou a agregar outros produtos também para outras soluções, inclusive do controle de acesso. Eu acho que alguns clientes lá atrás, quando a gente falou para eles, eles seguiram para isso. Então, estão tendo um resultado muito melhor. Engraçado, eu estava esses dias com um cliente no Paraná, né? E ele falou assim, Luciano, eu acho muito bom atender pelos canais normais de atendimento, né? Mas a Mirela agora viu a chefe e eu quero continuar falando com a Mirela, né? Eu vejo que há um laço pessoal, um carinho entre os clientes e você. E eu acho que você poder contar um pouco disso, até para quem quer atuar na área comercial, até para quem quer trabalhar na área consultiva. Qual que é o ingrediente para que isso flua bem, assim? Até assim, por que que, né? Eu tenho tanto tempo de empresa, né? O que me faz eu ainda acreditar e o que eu acredito muito é justamente no sistema que a Segura desenvolve para as empresas de segurança eletrônica. Então, isso que acontece? Isso faz com que eu atenda o meu cliente, né? Você confia. Eu confio, então assim, ele acaba confiando no que eu trago para ele. Então, a gente quando começou com a parte de controle de acesso, depois imagem, enfim, tudo mais, eles acreditam na tua palavra, no que tu demonstra para ele em virtude de todo o tempo que tu tem com eles. Mas por quê? Porque a vida inteira, quando eu vendia também, não que a gente deixe de vender, né? Porque a gente vem sempre, muda um pouco, mas enfim. Eu sempre atendi eles em todos os sentidos. Ah, é um problema financeiro? Deixa que eu resolvo. Ah, é uma questão do suporte? Vou ligar para o suporte, vamos tentar resolver. Então, eu sempre me coloquei à disposição para resolver qualquer problema que ele tivesse dentro da empresa. E atenda o teu cliente sempre. Ele não é só na hora da venda, 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 entendeu? É sempre. Tanto que eu conto sempre muito uma história que em 2017, eu ia entrar de férias e eu ia ficar 20 dias fora. E eu tinha meta para bater e tudo mais. Eu fui a única da minha equipe na época que bati minha meta com 10 dias. Porque eu liguei para todos os clientes que eu precisava e falava, olha, gente, eu estou entrando de férias, preciso bater minha meta antes. E foi verdade. O pessoal, ah, não, então tá... Por atividade, né, Vila? Sim, e fecharam. Então, assim, eu acho que é muito relacionamento mesmo. É tu estar sempre, a qualquer momento, para quando o cliente te ligar, não só para a venda, para qualquer situação, tu atender ele. Eu até, eu também trabalho, eu comecei na área comercial, então a gente está muito em casa de falar sobre o assunto. E talvez o principal conselho que a gente daria para o mercado é, seja o advogado do seu cliente em toda a jornada. Exatamente, concordo. É isso aí. O que você acha que mais mudou, Mirella, nesse mercado de segurança eletrônica? Você começou lá atrás. Sim. Aliás, você começou na área de tecnologia com software antes de mim. O que você acha que mais tem mudado com o passar do tempo, assim? Eu acho que outra grande mudança que teve foi da questão das mulheres nesse mercado. A gente está vendo cada vez mais mulheres. Prova disso, a gente tem até donas de empresas de segurança, né, mulheres hoje em dia. Eu acho que as pessoas também estão se interessando mais, estão procurando entender mais. Não só lá o cara que vendia o alarme, enfim, não. As pessoas estão buscando evoluir, ter mais conteúdo, aprender como lidar, como administrar, como ser líder. Então, eu acho que está vindo uma transformação muito grande quanto a isso, entendeu? O pessoal está mais preocupado em adquirir conhecimento. Exatamente, do que só aquela, o cara só fazia o alarme, depois lá começou a imagem. Não, acho que o pessoal está mudando bastante quanto a isso. Acho que é um mercado que cresce muito. Prova disso, são as nossas ervas. Exatamente. A gente viu pandemia, tantas empresas, né, fecharam, outras, enfim, acabaram tendo grande dificuldade. A gente não teve, até por a gente ter uma solução em cloud. Então, isso facilitou bastante. Para quem não sabe, pode operar uma empresa de monitoramento. Exatamente, então, isso facilitou. Como a gente também teve esse grande desafio, eu acho que são mudanças que tem, que a gente jamais pensou que fosse trabalhar em questão de home office, né? E teve um dia que a gente parou tudo e fomos de casa e funcionou. Acho que foi dia 19 de março, Mirella. Foi, de 2020. De 2020, que foi o dia da catástrofe. Foi, eu lembro que tu chamou todo mundo para conversar e falou, e aí, gente, como é que os colaboradores estão se sentindo e tal? E daí, muita gente falou, ah, eu vim de ônibus, estou me sentindo um pouco seguro. Outro, ah, eu tenho minha mãe, não sei como é que vai ser. Então, tá, então a gente para, né? Vamos lá. E foi o que aconteceu. E a gente simplesmente deu certo, conseguimos, né? Eu acho que foi um propósito maior, na verdade, foi difícil para as pessoas se adaptarem a isso, né? Naquele mundo dentro de casa e tudo mais. Mas a gente teve total assistência também da empresa que ajudou em tudo. Até hoje ajuda, né? Eu espero que uma hora eu conte essa história para o mercado, viu? Que colaborou com tudo, enfim. Bom, a Mirella tocou num ponto que até faço questão de mencionar. Acho que foi dia 19 de março, a gente foi quando fechou, né? Exato. Eu lembro que eu fui de Florianópolis para São Paulo, de cá, porque fecharam o aeroporto. Sim. E a gente teve que fazer todo o remanejamento da empresa. E aquele estudo que a gente estava fazendo para um dia ter um perfil híbrido de trabalho, a gente teve que virar chave da noite para o dia. Exatamente. Foi realmente bem desafiador. Mirella, a gente está indo um pouquinho aqui já para o final e nesse momento você sabe que muita gente vai ouvir a sua mensagem, a sua bela história. E eu queria que você deixasse algumas dicas, porque a sua veia é comercial, a minha também é comercial. Quais dicas você daria para quem vai ingressar na área comercial, né? Especialmente as mulheres, que a gente quer ter mais mulheres na célula. Quais são os conselhos, as dicas que você daria para que as pessoas possam amanhã já acordar e aplicar? Respeito, acho postura. Postura. Muita postura porque a gente está lidando com pessoas também do outro lado, né? E às vezes é o homem, enfim, acho que tem que ter uma questão de postura. Entender do que tu vai estar vendendo é muito importante para a gente poder estar tendo bons resultados. Acho que é questão de relacionamento, entendeu? Manter toda a jornada do cliente. Manter sempre, acompanhar ele, desde a época da hora da prospecção, vendeu, na hora do onboard, depois quando vai para o suporte, quando o cliente precisar de qualquer coisa, se coloca à disposição. O vendedor não é aquele que só tira pedido, entendeu? A gente tem que diferenciar muito isso. E às vezes, ah, eu sou vendedora, ah, eu estou lá, não é isso, entendeu? É todo o processo. Exatamente, tem todo o processo. E para as mulheres que elas acreditem, né? Que eu acho que a gente tem espaço para isso. Principalmente, a gente vê muito hoje em LinkedIn, é até um assunto que a gente conversou bastante. Mas, enfim, diariamente eu vejo postagens de mulheres que dizem, ah, principalmente quando eu volto de uma licença maternidade, a pessoa é desligada da empresa. E é triste ouvir isso. E aí, quando algumas dizem, ah, eu já estou nos meus 40 anos, tal, é mais difícil ainda. E teve muitas mulheres que disseram, ah, eu deixei de seu sonho de ser mãe, por causa disso. Porque ser mãe e desempregada, tipo, né? Então, eu acho que lutem, não desistem dos seus sonhos, né? E foi quando eu falei no início, né? Todos os propósitos que eu tenho da minha vida pessoal, eu sempre deixei muito alinhado contigo e com toda a segue, né? Então, ter o apoio, então, assim, não fiquem traumatizadas se alguma empresa fez isso com alguma mulher ou se discriminou ou que eu... Não vai ser uma regra no futuro, né, Miriam? Exato, porque não é uma regra e nem todas as empresas são assim, entendeu? Então, assim, acreditem, porque tem empresas que olham para as mulheres diferentes. E aqui estou eu, 15 anos. Parabéns. Obrigada. Bom, gente, depoimento bonito, lindo, né? Eu confesso que eu também estou mudando, né? A gente evolui, mas, para quem não sabe, nos últimos sete anos eu me tornei pai de uma menina, né? Então, a gente se sente mais compromissado em tentar mudar aquilo que está ao nosso redor. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. A gente reforça o convite para você nos acompanhar nas nossas redes sociais, acompanhar esses episódios. Para quem ainda não sabe, o Cego Sem Fronteiras foi criado em uma edição comemorativa dos nossos 21 anos. Então, se inscreva, acompanhe. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto